Tremendo calor e o Bangu foi logo esquentando o América, Marcelo bate a falta, Ezio lá em cima, Schlapp, gol do Bangu, Bangu 1 a 0. Segundo tempo, último minutinho de jogo, Gilson avança, para, cruza, e aí o que que acontece? Olha só, Rachedi que veio de Santa Catarina também usa o Schlapp, Bangu 2, América 0, final.